O que você pode dizer com isso? Eu não sei, Kyrusa. Você só foi confiante. Eu sou uma pessoa que me lembra. Mas agora... Quando o pai se derrubou, ele se tornou devagar. Agora... O que você está fazendo, não é? Você está entendendo bem. Não sei se, mas... Ah? Como você diz... Não tem muita valor em todos os que nos EUA. Não tem muita energia no mundo. Não tem tempo de ter passado. Mas... Eu ainda... Eu acredito. O que? O que é isso? Tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?